Hoje dia 5 de fevereiro de 2022 Estou aqui no sítio Caldeirão Com o carro carregado de esterco Levar para a Chacra Mãe Rainha A do Barça Planta Aqui às 6h30 da noite Acabei de chegar aqui na Chacra Mãe Rainha Deixando os esterco aqui já Para amanhã Soltar aí nas plantas 6h30 da noite Fiz uma mudança aqui na descida Tirei a cerca O coxetezinho que era bem aqui Trouxe para cá Pegar umas tábuas aí ainda Fazer um coxetezinho bem É legalzinho Hoje dia 20 de fevereiro De 2022 50 capotes Aqui no sítio extrema São três patos é pai Temos aqui três patos E frango e galinha A gente já está comendo A carne Que massa viu Pensa nas galinhas mansa Aqui só está uns dois patos Olha ali o outro Deixa eu acabar de comer aí Capimzinho O que? A gente já está comendo Mas tem algo mais A gente já está comendo A gente já está comendo Obrigado.